Uma saudação amiga e fraterna a partir da cidade de Punda Dalgada, na ilha de São Miguel, nos Açores, a quantos através da RTP Canal 1, RTP Internacional, RTP Açores e Antenua Açores, se juntou a nós nesta solene celebração eucarística, é honra e louvor do Divino Espírito Santo, que neste domingo e nesta cidade se celebra sob o sinal do Império, a exaltação do Divino. A Eucaristia é, nestas ilhas dos Açores, o grande banquete festivo, a maior e melhor ceia do Espírito Santo, o verdadeiro e real Império do Espírito de Deus. Vai presidir esta solene celebração eucarística o padre Numésio Medeiros, paroco desta matriz de São Sebastião. Se organiza esta celebração através do canto, o coral de São José desta cidade de Punda Dalgada, sob a direção de Luís Felipe Carreiro, ao órgão Ana Paula Andrade, ao trompete João Oliveira e no Uboé Lívio Dias. Ao longo de toda esta transmissão, para além da vasta equipa de profissionais da rádio e da televisão dos Açores, estará convosco nos comentários o padre Norberto Barão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Sinais maiores do Império do Espírito Santo são, sem dúvida, a coroa e a bandeira que entregam este cortejo litúrgico. A coroa assume o lugar central em todo o culto do Espírito Santo, que está presente em cada uma destas nove ilhas dos Açores, bem como nas comunidades imigrantes, onde se encontra um açoriano. A coroa é uma coroa imperial, em prata, encimada por um orbe de emprata dourada, sobre o qual assenta uma pomba de asas estiradas. Cada coroa é completada com um cetro em prata, encimado por uma pomba de asas estiradas. A coroa simboliza o Império do Divino Espírito Santo e o seu poder universal. A bandeira é confeccionada em Damasco, o vermelho vivo, de forma quadrangular, sobre o centro da qual é bordada em relevo uma pomba branca, da qual irrediam raios de luz. Hoje desceu o Espírito do Senhor. É o Espírito Santo que nos congrega em Eucaristia. A CIDADE NO BRASIL 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 Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos, estamos no coração das grandes celebrações em louvor da Terceira Pessoa da Santíssima Trindade na sua décima segunda edição. Saudamos todos que compõem esta Assembleia, tendo como cenário o frontispício de majestoso a nossa Igreja Matriz de Pão da Delgada, onde a arte, a música, o colorido e o ambiente nos ajudam a celebrar com dignidade esta Eucaristia. Uma saudação especial para todos os que nos acompanham pelos meios de comunicação social, RTP Açores, Canal 1, RTP Internacional, a Rádio e a Internet. Todos somos bem-vindos a este encontro com Cristo, ao Pai, pela força do Seu Espírito. Reconheçamos as nossas folhas. A CIDADE NO BRASIL 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 perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Eram, Pax, hominibus, ane vorotatis, ane vorotatis. Senhor Deus, rei dos céus, Deus Pai todo poderoso, nós vos louvamos, nós vos bem-dizemos. Nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Glória ime celsis Deo, et intera, Pax, hominibus, ane vorotatis, ane vorotatis. Senhor Jesus Cristo, Filho, Unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus, Pai, Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Glória ime celsis Deo, et intera, Pax, hominibus, ane vorotatis, Aminibus, ane vorotatis. Salvas sois o Santo, salvas o Senhor. Salvas o Antissimo Jesus Cristo, Com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus, que mostrais aos errantes a luz da vossa verdade para poderem voltar ao bom caminho, concedei a quando se declaram cristãos que rejeitando do que é indigno deste nome, sigam fielmente as exigências da sua fé por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Na palavra proclamada, Jesus oferece-se a cada um de nós e à sua igreja como alimento para a caminhada. Dispunhámonos a colher Jesus' palavra. A tua palavra, Senhor, é a luz nos nossos caminhos. Leitura dos Atos dos Apóstolos Quando chegou o dia do Pentecostes, os apóstolos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Subitamente, fez-se ouvir, vindo do céu, um rumor semelhante à forte rajada de vanto, que encheu toda a casa onde se encontravam. Viram, então, aparecer uma espécie de línguas de fogo que se iam dividindo e pôs uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que se exprimissem. Residiam em Jerusalém judeus piedosos, procedentes de todas as nações que há debaixo do céu. Ao ouvir aquele ruído, a multidão reunisse e ficou muito admirada, pois cada qual ouvia falar na sua própria língua. Atónitos e maravilhados, diziam, não são todos galilesos os que estão a falar? Então, como é que os ouve cada um de nós falar na sua própria língua? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilia, do Egito e das regiões da Líbia, vizinha de Sirano, colonos de Roma, tanto judeus como prosálitos, cretenses e árabes, ouvimos proclamar, nas nossas línguas, as maravilhas de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Ele não vai à terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Ele não vai à terra. Bem, diz, ó minha alma, ó Senhor, Senhor, meu Deus, como sois grande, revestido de esplendor e majestade, envolvido em luz como no manto. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, Ele não vai à terra. Como são grandes, Senhor, as vossas obras, tudo fizestes com sabedoria. A terra está cheia das vossas criaturas, bem, diz, ó minha alma, ó Senhor. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Todos de vós esperam que lhes deis de comer a seu tempo. dá-lhes o alimento, e eles o recolhem, abris a mão e enchem-se de bens. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, e renovai a terra. Se lhe tirais o alento, morrem e voltam ao pó de onde vieram. Se mandais o vosso Espírito, retomam a vida, e renovais a face da terra. Mandai, Senhor, o vosso Espírito, o vosso Espírito, e renovai a terra. Leitura da Epístola do Apóstolo de São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou, de sua livre vontade, para sermos seus filhos adotivos, por Jesus Cristo, para que fosse enaltecida a glória da sua graça, com a qual nos favoreceu em seu amado Filho. Nele, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados. Segundo a riqueza da sua graça, que ele nos concedeu em abundância, com plena sabedoria e inteligência, dê-nos a conhecer o mistério da sua vontade. Segundo o beneplácito, que nele de antemão estabelecera, para se realizar na plenitude dos tempos. Instaurar todas as coisas em Cristo, tudo o que há nos céus e na terra. Em Cristo, fomos constituídos e herdeiros, por termos sido predestinados, segundo os desígnios daquele, que tudo realiza, conforme a decisão da sua vontade, para servir à celebração da sua glória. Nós, que desde o começo esperamos em Cristo. Foi nele que vós também, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, abraçastes a fé, e fostes marcados pelo Espírito Santo prometido, que é o penhor da nossa herança para a redenção do povo que Deus adquiriu para o louvor da sua glória. Amém. 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 O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Amém. Amém. Naquele tempo, Jesus chamou os dos apóstolos, começou a enviá-los dois a dois, e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros e ordenou-lhes que nada levassem para o caminho a não ser o bastão, nem pão, nem alforje, nem dinheiro, que fossem calçado com sandálias e não levassem duas túnicas. Diz-lhes também, quando entrardes em alguma casa, ficai nela até partires dali. E se não fordes recebidos em alguma localidade, se os habitantes não vos ouvirem, ao sair de lá, sacudiu pó dos vossos pés, como testemunha contra eles. Os apóstolos partiram, pregaram arrependimento, expulsaram muitos demónios, ungiram com óleo muitos doentes e curaram-nos. Aleluia! 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 Aleluia 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 A reading from the Holy Gospel according to Mark Jesus summoned the twelves and began to send them out two by two and gave them authority over unclean spirits He instructed them to take nothing for the journey but a walking stick no food, no sack, no money in their belts They were, however, to wear sandals, but not a second tonic He said to them Wherever you enter a house, stay there until you leave Whatever place does not welcome you or listen to you leave there and shake the dust of your feet in testimony against them So they went off and preached repentance The twelve drove out many demons and they anointed with oil men many were sick and cured them Palavra da Salvação Glória ao vosso Senhor Aleluia 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 como luz para a nossa vida, renasce na alma do crente a autêntica alegria porque vem do alto, porque a palavra semeada é um projeto de vida plena e total para todos os homens. É muito importante termos consciência do projeto de Deus acerca de toda a criação e da pessoa humana em particular. Não somos um acidente de percurso no ato criativo, mas somos atores principais de uma história de amor que o nosso Deus sempre sonhou e que Ele quis escrever e viver connosco. Relembra o Papa Francisco na sua encíclica La Dato Si. No meio das nossas desilusões e dos nossos sofrimentos, da nossa finitude e do nosso pecado, dos nossos medos e dos nossos dramas, não esqueçamos que somos filhos amados de Deus, a quem Ele oferece continuamente a verdadeira felicidade. Deus elegeu-nos para sermos santos e irrepreensíveis. Ser santo significa ser consagrado para o serviço de Deus. Implica estar atento aos seus apelos. No meio das solicitações do mundo e das exigências da nossa vida profissional, social e familiar, será que nós temos tempo para Deus, para dialogar com Ele, para tentar perceber os seus sinais e desafios? No Evangelho deste 15º domingo do tempo comum, São Marcos começa por deixar bem claro que a iniciativa do chamamento dos discípulos é de Jesus. Ele chamou-os. Jesus, não há qualquer explicação sobre os critérios que levaram a essa escolha. Falar de vocação e de eleição é falar de um mistério insondável que depende de Deus e que o homem nem sempre consegue compreender e penetrar. Jesus não chama apenas um grupo de especialistas para o seguir e para dar testemunho do reino. Os 12 representam a totalidade do povo de Deus e de todos os tempos. É a totalidade do povo de Deus que é enviada a fim de continuar a obra de Jesus no meio dos homens e anunciar-lhes o reino. Qual é a tarefa que nos cabe como discípulos de Jesus aqui e agora, neste tempo e nesta cidade em que vivemos? É lutar objetivamente contra tudo aquilo que escraviza a pessoa humana, que a impede de ser feliz. Hoje, há estruturas que geram guerra, violência, terror, morte. A missão dos discípulos, a nossa missão como cristãos é contestá-las, desmontá-las. Hoje, há valores apresentados como o último grito da moda, do avanço cultural ou científico, que geram escravidão, opressão, sofrimento. A missão dos discípulos do Senhor é recusá-los e denunciá-los. Hoje, há esquemas de exploração, disfarçados de sistemas económicos, geradores de bem-estar, que geram miséria, marginalização, debilidade, exclusão. A missão dos discípulos do Senhor é combatê-los. A proposta libertadora de Jesus tem de estar presente, através de nós, seus discípulos, em qualquer lado, onde houver um irmão vítima da escravidão e da injustiça, como discípulos, como discípulo, tenho que agir, sem medo, sem receio, sempre numa atitude de sobriedade e despojamento. celebrar com validade estas grandes festas em louvor do Divino Espírito Santo não devemos esquecer de três pontos essenciais. Ser um momento de partilha e de descoberta de quem está marginalizado. Compromisso em rede nas respostas essenciais para o irmão se levantar e poder caminhar pelo seu pé. E, por último, em cada edição, fortalecer mais e melhor o nosso compromisso fraterno e cristão. As advertências de Jesus que apresenta aos seus discípulos continuam a ser as mesmas para nós. Sempre numa atitude de sobriedade e despojamento, isto é, o desapego das ideias e preconceitos, dos hábitos e costumes, das paixões e afetos que podem construir um obstáculo para a construção da casa comum, como tanto preconiza o nosso Papa Francisco. Seja louvado, nosso Senhor Jesus Cristo. Foi a homilia proferida pelo Presidente desta celebração, o Padre Nemésio Medeiros, paroco desta matriz de Punta Delgada. Agora vamos dizer as verdades da nossa fé. Proclamemos a nossa fé. Creio a um só Deus, Pai Todo-Poderoso, que Deus é eterno, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio-me só o Senhor Jesus Cristo, Filho e Gênite de Deus, Nascido Pai, antes de todos os séculos. Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado, não criado, como substancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, que, por nós, homens, por a nossa salvação, dos Seus dos Céus, encarnou-nos pelo Espírito Santo, no Seu da Risa Maria, e se faz homem. Por o nosso Crucicado, sobre o Conselho Pilatos, que saiu foi o Executivo, que nos sustentou hoje, sentia conforme as escrituras, e subia aos céus, e está sentado à direita do Pai, de novo a adquirir em Sua Glória, a rejuvenar os vivos e os mortos, e o sabendo não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida, procede do Pai e do Filho, o Pai e do Filho é adorado e glorificado. Falou três completas, creio na Igreja Unida, Santa, Católica e Apostólica, que presta-se ao Batismo para a Comissão dos Pecados, e espera a ressurreição dos mortos, que há de vir. Irmãos caríssimos, supliquemos a Deus Pai, que nos mostre a Sua misericórdia, e dê a salvação à Santa Igreja, dizendo com o coração sincero, mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelas igrejas cristãs do mundo inteiro, para que se deixem conduzir pelo Espírito, que é amor ardente, descanse na luta, luz da santidade, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelo Papa Francisco, e por todos os bispos, presbíteros e diáconos, para que celebrem os mistérios de Jesus Cristo, com alegria e fervor sempre renovados, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos apóstolos que Jesus continua a enviar, para que sem alforos nem dinheiro, anunciem o arrependimento e a paz, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que têm fome e pelos doentes, pelos rejeitados e por todos os que sofrem, para que encontrem alívio junto de Deus e dos homens, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos aqueles que Deus abençoou e escolheu, e pelos que chamou à fé e marcou pelo Espírito, para que sejam santos e repreensíveis na sua presença, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que Deus nos conceda o perdão dos pecados e a vontade de cumprir os mandamentos, oremos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Senhor, o nosso Deus e o nosso Pai, que nos destes a conhecer a vossa vontade de renovar todas as coisas em Cristo. Iluminai os olhos do nosso coração para sabermos a que esperança fomos chamados por o nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Chegamos ao momento da oferta, da nossa oferta, da oferta daquilo que somos e daquilo que temos. O altar serão trazidos o pão e o vinho, ofertas que, pelo poder do Espírito de Deus, se tornarão no corpo e no sangue do Senhor Jesus. Neste pão e neste vinho vai toda a nossa vida, todas as nossas alegrias e esperanças, todo o nosso sentimento e agir. É a oferta total do homem a Deus, oferta que será transformada em louvor para Ele no momento da consagração. Anunciar aos pobres é alegria e mensagem de salvação. Anunciar aos pobres é alegria e mensagem de salvação. Anunciar aos pobres é alegria e mensagem de salvação. Anunciar aos pobres é alegria e mensagem de salvação. Pobres, alegre mensagem, canção, canção. Característica e próprio destas festas do Espírito Santo nestas Ilhas dos Açores são os Fuliões. Homens trajados de opas de Damasco Vermelho e Mitra, que entoam cantos ao Divino, cantos que brotam da vivência do Espírito, que brotam do coração. São eles que, em nome do povo, apresentam as ofertas, ofertas feitas império do Espírito Santo, pensão, esmola, carne, pão, vinho, massa sovada e arroz doce, elementos ofertados em honra e louvor do Senhor Espírito Santo, como carinhosamente o nosso povo lhe chama. São eles que, em nome do Espírito Santo, em nome do Espírito Santo, que é o 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 nome do Espírito Santo, Que se faz na nossa vida Sempre é nome da bombinha Que se faz na nossa vida Ai, sempre é nome da bombinha Mesmo à frente da igreja Com esta missa de encanto Mesmo à frente da igreja Com esta missa de encanto Ai, sempre é nome da bombinha Com esta missa de encanto Ai, sempre é nome da bombinha Ou seja, eu divino Espírito Santo Eu venho no nosso altar Nesta missa de encanto Eu venho no nosso altar Nesta missa de encanto Ai, sempre é nome da bombinha E todo mundo vai orar Vindo a sal serbante de alma Todo mundo vai orar Eu venho no nosso altar E esta missa Que fica pra toda vida E esta melhor desquisa Amém. 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 O pão e o vinho, a carne, a massa sovada, os sinais do império do Espírito Santo, que a todos santa a mesma mesa, que a todos sacia, que a todos concede os seus dons, as suas graças. Amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Olhai, Senhor, para os dons da vossa igreja em oração. Concedei aos fiéis que os vão receber a graça de crescerem na santidade. Por o nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Amém. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Omnipotente, é verdadeiramente nosso dever a nossa salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Hoje manifestastes a plenitude do mistério pascal sobre os filhos da adoção. Unidos em comunhão admirável ao vosso Filho Onigénito, derramastes o Espírito Santo, que no princípio da Igreja nascente revelou o conhecimento de Deus a todos os povos da Terra e uniu a diversidade das línguas na profissão de uma só fé. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a Terra com os anjos e os santos, proclamam a vossa glória cantando numa só voz. Santos, Santos, Dominus, Deus, Samao, Santos, Santos, Dominus, Deus, Samao, e o tratamento doente da Terra e da Terra. A CIDADE NO BRASIL Amém. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava, para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e dando graças, abençoou, partiu, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazer isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e a restauração do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida, o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admetistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra, tornei-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, o Bispo António da nossa Diocese de Angra e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, São Sebastião, todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Amém. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a voz Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. 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 Fieis aos ensinamentos do Salvador, possamos cantar. Amém. 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 E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Vosso reino, poder e glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz e dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. Dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor ressuscitado esteja sempre convosco. Com o amor de Cristo. Saudai-vos na paz e no amor de Cristo. A paz foi e é o dom do Senhor ressuscitado, dom do Espírito Santo. Na comunhão e na unidade que brota deste Espírito de Deus, abraçamos fraternalmente quantos partilham e vivem connosco esta celebração, que forma particular os doentes, os mais fragilizados. Aqueles que vivem e experimentem situações mais dramáticas e difíceis. Que a paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações. A paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações. A paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações. A paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações. A paz do Senhor esteja sempre nos vossos corações. Feliz os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não estou digo que entrei-lhe a minha boca. E esteja sempre nos vossos corações. O pão e o vinho trazidos ao altar, pela ação do Espírito Santo de Deus, tornou-se no corpo e no sangue de Jesus. É o próprio Deus que alimenta o seu povo. É Deus que em Jesus se dá. Se oferece em banquete. Fomos alimentados e saciados pela palavra. O primeiro banquete da Eucaristia. Agora, neste segundo banquete, é o próprio Jesus que se faz alimento. É o verdadeiro Budo do Império do Espírito Santo. A verdadeira sopa do Espírito Santo de Deus. A partilha de Deus ao seu povo. A entrega total que o Senhor Jesus faz de si próprio. Acolhamos, recebamos este Jesus. Nesta forma espiritual. Nesta presença amorosa. A verdadeira sopa do Espírito Santo de Deus. Nesta holders. L nicht do Espírito Santo de Deus. No, na verdadeira sopa do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Oremos. Senhor, que nos alimentastes à vossa mesa santa, humildemente vos suplicamos que celebramos estes mistérios, aumentem a nós os frutos da salvação, por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Antes da bênção final, vamos fazer a coroação, um gesto que nos caracteriza muito em colocar a coroa, a realeza na pessoa da criança, na pessoa do humilde. E é com muita alegria que vou coroar um sem abrigo que está sendo recuperado, que está sendo ajudado pela secção social da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Eu gostava de chamar aqui a vereadora da Presidente da Câmara Municipal, que tem esse cargo e oferecer-lhe a coleta que hoje foi feita nesta Eucaristia como uma ação benemérita que vocês estão a exercer na nossa cidade. para vocês, está bem? Um bom trabalho, está bem? Este é o momento da coroação, em que o Presidente da celebração está a beijar o cetro, e depois colocando, traçando uma cruz sobre a cabeça e colocando a coroa em sinal deste e explorar a vida do Espírito Santo. A Câmara Municipal de Ponta Delgada 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 Recebem a coroação e também empolamos o Espírito Santo para quantos nos acompanham através da rádio e da televisão. Toda a vasta equipa que tornou possível esta transmissão direta a partir desta cidade de Ponta Delgada despede-se deste império do Espírito Santo desejando um santo e feliz domingos dia do Senhor, dia de festa é a rádio e a televisão públicas a estabelecer pontos de comunhão e fraternidade a tornar o Espírito do Senhor cada vez mais perto de nós de Ponta da Algarra e dos Açores para o mundo um abraço unido do Espírito Santo de Deus Boa tarde Se desejamos ao Padre Nascamos a ter filio E pelo Deus do Espírito Reilamos ao Misericórdia Deo Patris e Glória E filio que amor tuis Sua exita para a virtude In securum, securum Amém 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 O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Inclinai-vos para receber a bênção Deus, fonte de toda a luz Que iluminou os corações dos discípulos Derramando sobre eles o Espírito Santo vos alegre com as suas bênçãos vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo Amém Amém O fogo do Espírito Santo que apareceu admiravelmente sobre os discípulos purifica os vossos corações de todo o mal vos ilumine com o esplendor da sua luz Amém O Espírito Santo Que congregou os povos dispersos na confissão de uma só fé vos faça perseverar na mesma fé com firme na esperança até que possais ver a Deus face a face Amém Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo Amém A continuação de umas boas festas Idem em paz O Senhor vos acompanha Graças a Deus O Senhor vos acompanha o Senhor vos acompanha O Senhor vos acompanha O Senhor vos acompanha O Senhor proposta O Senhor vos acompanha Pai, Filho e Espírito Santo E o Senhor vos acompanha O Meu Deus O Senhor vos acompanha E o jornal estendei passar.